Fala galera, tranquilo, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui E seguinte né galera, estamos de volta aqui no FIFA de PS2 mano Só que hoje mano, só que hoje, hoje a gente vai começar a Copa das Confederações hein cara Oh look, eu sei que só começa sábado mas, eu já vou adiantar aqui os bagulho mano Pra gente ficar bem da hora aí, nossa Copa das Confederações né E porque tô ligado que vai ter dia que eu não vou poder postar pontualmente né Então, vamos dar uma adiantada aí, beleza? Bom, vou jogar com o Chile né cara, vou jogar com o Chile pra gente representar a América do Sul aí né E vamos ver cara, deixa eu ver Mostrar pra vocês aqui como é que tá A tabela Opa, não é isso não, botei errado Tabela classificativa né mano Aí Chile, Camarões, Austrália, Alemanha né Grupo B E Rússia, Portugal, Nova Zelândia e México Só que eu botei, só que saiu errado né cara O grupo, o grupo B era pra ser o nosso Então como eu escolhi Esse grupo aqui, aí saiu Como o grupo B né Escolhi esse grupo pra jogar, saiu como o grupo A E o grupo do Portugal saiu como o grupo B Não tem problema não, dá nada não, só trocou O número ali né Vamos lá então, jogar contra a Alemanha Não tá igual né Tipo, a sequência de jogos O número de jogos não tá igual Mas o importante é tá o mesmo grupo, beleza Vamos lá então Jogar contra a Alemanha mano Mano, já começou difícil né cara Começou difícil Começou pesadão E só vamos Thomas Müller Olha ó Vou no Stadion mano Que isso hein Olha o Langolzinho velho Caraca Nossa, o Chile não tem ano mano Coitado mano Era pra descer da Argentina cara Oxe, é sacanagem Culpa do Higuaín Culpa do Higuaín mano, só falo isso Bem-vindos às grandes emoções do futebol Nesta transmissão Vamos contar com os comentários do David Carvalho Olá David Olá, tudo bem Helder Conduto Impecável Estamos prontos para mais um grande jogo Olha, isto promete meu caro Helder Sejam bem-vindos a este jogo da fase de grupos A pressão é enorme Todos estes jogadores sabem que a margem de erro É muito escassa Já se sabe, custa caro errar nesta fase da competição Helder Conduto Daqui não se sabe, este estádio foi a final da Liga dos Campeões de 2015 Entre Barcelona e Juventus Só uma curiosidade Bora lá Nível Estrela não Lendário Cara, eu nem vi a escalação mano Que merda hein Estou acostumado com o modo carreira já e Deixei pra lá Olha o Eduardo Vargas Não é bem que ele está aqui Bom pra caraca esse maluco pelão Ó a parede daqui mesmo Manoel Noia Defesaça Começou Começou lançando já Primeira vez a bola volta para o guarda-redes E a bola vai para fora É Ponta Betcanto uma oportunidade logo no início Aldia, fiz o pivô de cabeça Não deu certo Deve ter cabeceado pro gol logo, né Vamo lá, partida completa hein galera Sem palhaçadinha Olha, fiz o passo errado já Excelente leitura do jogo Eu dei mole, não coloquei a tela grande né cara Deixei ela assim 4x3 Comecei muito apressado isso aqui cara O meu mole foi esse Tá vamo lá Marcel Schmielzer Marcel Schmielzer Marcel Schmielzer Marigomes Mezutozil Filiplam Mertsaker Marcel Schmielzer Marcel Schmielzer Mertsaker Nave Pizarro É ele mesmo Claro que eu vi ele pro Do lado vago e já se cansa meio rápido né Eu nem tava dando Sprint E tava meio cansado ali já Onde vai, vamo lá Bom jogo na defensiva! Eles partem com muitos jogadores... Olha! Olha de costas, paredes, quase hein! Mas é difícil fazer gol no Noia, cara! Foi incapaz de cabecear para baixo, a bola saiu por cima da barra. A verdade é que, aos olhos do espectador menos atento, este pode ter parecido um péssimo remato. Mas não era fácil, havia muita gente ali à volta. Mario Gomes! E o que é que ele vai fazer agora? Alex Sancho daqui mesmo? Quase, velho! Aí fica o boladão ali. Hoje tem Alex Sancho que ele varia a posição dele, né velho? Agora está no meio, agora está na esquerda, agora está na direita. E a bola encabeçada para a frente! E a bola encabeçada para a frente! Eles conseguem cercá-lo! Compere o jogo! Ah! Putz! De semana passaram para o Aldo Wagner e a bola e o zurückaram em prato! Bom desarmamento! Muito bom digo eu! Rudei! Os juí怎麼樣 vRS Prjachidos wirklich? Outra nig internal disappear! Então, se de semana passaram as N hy high! Mesutossil, uma perseguição de um resultado. Filipe Lam, boa jogada de defesa. Os jogadores, agora que sou o apito do árbitro para o final da primeira parte. E as equipas abandonam nesta altura o terreno de jogo. Os treinadores ao intervalo de empate aqui na opção não, cara. Não é com a Alemanha, tirar um resultado da Alemanha seria muito bom. Quem sei que eles vão dar trabalho no grupo. Então... Vamos calar um a zero aqui seria um ótimo resultado, pelo menos um. Marigomes Caraca, marca lá, velho. Caraca, o goleiro saiu assim mesmo, velho. Até fiquei quieto aqui, achando que o goleiro ia perder. Boa. Ah, na hora que eu chutar, velho. Ah, mano. Estou muito travado ali. É que o Sanchez ficou no chão, achei que ia lesionar. Ainda bem que não. Ele vem com o meio ofensivo, né? Tipo o Messi. Aaaaah. Sacanagem, velho. Era para ter parado ali, mano. Marco Reus. Tá lá. Gol da Alemanha. Gol dos cara. Um. Ah, zero. Não pode entregar ao adversário. Boa arbitragem. Seu aloe da vantagem. Ilus. Passou ali, já era. Então o cara tem velocidade ainda. Coloca a bola renta à linha. Seu aloe da vantagem. O Alex Sancho me atrapalhou. Pode fazer. Pega. Pega. Pega, caramba. Caraca, bola não voltou, mano. Calma, gente. Alex Sancho, calma. Ah, atrapalhou, hein? A defesa é a prova de tudo. Não há a mais pequena abertura. Sei por que a máquina faz isso. Fica mandando meu jogador ir lá na bola, sendo que eu já estou com a bola. Passa, mulher. Gostei daquela. Bom corte. Toca a bola para o lado esquerdo. Mário Gómez. Jogaram bem. Bem defendido. Agora vão enrolar. Estou com o resultado na mão. Mas que perigo. Começaram a dar chutão já. Não, só não. Isso tudo. Não, não. Nada. Não, não. Ninguém apareceu. Caraca. Cayca. Caraca. O guarda-redes afasta a bola. Marigomes. Ah. É, ó. Não, não. Não, não. É, porém. É nestes momentos que os defesas têm de meter trancas à porta. Thomas Müller, esta defesa vale muitos pontos, vale muitas vitórias, David Carvalho. Boa cabeçada. Que jogada, hein? Ah, jogou para baixo por quê? Faz, faz. Boa, Eduardo Vargas. Mereceu mesmo, mano. Nossa, que jogada, mano. Saiu limpando geral ali. Você viu, mano? Bolaço, mano. Se não fosse igual, era sacanagem, velho. Vai ser muita sacanagem mesmo. Vai ficar muito bolaço. Esse aqui é bolado, bolado Master Power, tá ligado? Caramba, hein? Golaço do Eduardo Vargas, mano. Eu falei que nem se fosse fazer gol no nó. Ele até espalmou ali, mas a sorte aqui saliu para nós de novo. Tivemos sorte nesse lance também. Muita habilidade. Ah, e vamos pressionar, velho? Se é isso. Boa, sai daqui, mano. Boa, que drible do parede, mano. Vamos embora. Ah, filho da mãe. Pega, Gonzalez. Ua, mano. Ah, ah. Você me deu para o cara, pô? Dois, dois minutos. Dois minutos de compensação. Ah, era para qualquer um ali, mano. Bom, não passou. Boa, calma, calma, calma. Excelenta abertura para a entrada do companheiro. Ah, que dira. Ah, não, rumo, mas. Boa. Ah, impedido como, velho? Errar ainda. Para que a gente ia ter errado. Que isso, velho? Calma. Ah, ah, tá. Agora vai fazer superstição, mano. Acho que era falta para... Para ele, mano. E me ferrar ali. Já não, era sem tempo. Ele tem que fazer alguma coisa para mudar o rumo dos acontecimentos. Entra mais um homem para a frente de ataque. E sai um homem de características defensivas. Eles querem gol, zé. Boa. Ah, parede. Filho da mãe, tu, hein. Vou matar um filho da mãe em parede. Pô. Bota as redondinhas para tu, mano. Bater para o gol. Reclama mesmo, Gonzales. Pô. Sou otário. Pô. Ah, sério, hein. Mas tá bom. Pelo que foi o jogo, o resultado é ótimo resultado. Beleza, vamos ver como é que foi. Encontros e resultados. Vamos ver como é que foi lá no outro grupo também, né. Bom, aqui foi 1x1, né. Camarões ganhou 3x0 da Austrália. Por enquanto, está em primeiro no grupo. Foi até bom antes de ter arrancado o empate da Alemanha, cara. Porque... Eles vão dar problema lá pra frente, né. A Rússia ganhou do México de 2x0. A Nova Zelândia... Perdeu para o Portugal de 2x1. E agora vamos jogar aí contra a Austrália. Camarões vai jogar contra a Alemanha. Rússia vai jogar contra a... Opa. Contra a Nova Zelândia, quer dizer. E Portugal vai jogar contra o México, beleza. Mas essa é a coisa para o próximo vídeo, beleza. Tamo junto, valeu. Falou. E... Até sábado com mais Copa das Confederações aqui no canal. Beleza. Tamo junto. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Obrigado.